Seu medo me encerra, se o medo me encerra, se eu não me encerra, se eu não me encerra. São 40 anos de desafios, vitórias e amor pela causa das pessoas com deficiência. A instituição atende hoje a 388 portadores de diferentes tipos de deficiência intelectual e múltipla. Serão três dias de comemorações que começam na próxima segunda-feira. O vice-presidente da instituição, Miguel Ângelo, ressalta a importância da participação da comunidade nos três dias de evento. A comunidade de Caratinga, a comunidade do entorno de Caratinga, que venha ver o que nós fazemos. Os nossos doadores participem, vem cá conhecer o que você ajuda a manter em Caratinga. Na segunda-feira, a partir das nove da manhã, todos estão convidados a participar da passeata pela cidade. Na terça-feira, às sete da noite, haverá um culto ecumênico no pátio da APAI. E na quarta, se encerram as celebrações com uma palestra ministrada pelo neurocirurgião Jossuel Carvalho. Na quarta-feira, nós temos também às dezenove horas, sete horas da noite, no pátio, uma palestra com o nosso neurologista, que vai explicar a questão da medicação dos nossos alunos. É importante essa palestra, porque é bom para explicar para os pais, para quem cuida dessas crianças, a importância do horário correto da medicação, não é isso? Exatamente, exatamente. Que essa medicação é uma medicação específica e ela tem horários e formas muito específicas de serem administradas. Não só para os pais, mas também é uma informação que a comunidade toda se aproveita. Além do aumento do número de assistidos, a APAI cresceu também em qualidade ao longo desses 40 anos. Tudo isso, fruto de muito trabalho, dedicação e também graças à ajuda da comunidade e de parcerias. É um crescimento, tem dois pontos, dois ângulos, né? É um crescimento muito bom, porque a gente tem melhorado significativamente o nosso atendimento, como eu disse anteriormente, agregando esses avanços científicos, tecnológicos, mas, infelizmente, um crescimento de mais demanda de alunos, né? Esse é o ponto que eu não diria muito bom. Mas nós temos essa missão, esta função social de atender essas crianças que têm necessidades especiais. Miguel Ângelo, vice-presidente da instituição, deixa um convite a toda a população. A gente está querendo propor à comunidade e mostrar à comunidade o que nós temos feito e o que nós estamos propondo a fazer para frente em Caratinga e que a comunidade nos dá um apoio, que sempre deu, e que participe cada vez mais do desenvolvimento da Pai. Música Música